Pessoal, daqui que eu peguei algumas mudinhas, ó, do lixo, o pessoal joga aqui na esquina, aí eu vou mostrar pra vocês que eu peguei lá, eu peguei uma dessa aqui, e peguei umas compridinhas dessa daqui, ó, acho que eu vou até levar mais uma. Ali que parece um boldo, ó, aqui tem espada de São Jorge, acho que eu vou levar também uma, porque eu não tenho espada de São Jorge, então aqui sempre tem bastante plantinha, agora eu vou lá mostrar pra vocês as que eu resgatei. Ó, essas plantinhas que eu resgatei lá, eu coloquei tudo no vasinho porque eu tô com pouca terra, então esse é aquele que eu falei que parece um coração, uma folha dele, não sei que planta é essa. Esse daqui eu sei que dá uma flor laranja, ó, e esses aqui é o que eu falei pra você que eu até peguei mais uma mudinha, que eu não sei que flor que dá. Ó, tem duas. Esse aqui que tá sequinho, ele dá uma florzinha marrom, é, roxinha, bem lilásinha, mas ele não sobreviveu não, ele tava bem murchinho, acho que por isso ele não sobreviveu. Então ficou as duas palmeirinhas, que eu peguei mais uma. E esse galhinho aqui, vocês tão vendo que cheio de brotinho, na verdade é um galho do burrito, que eu coloquei aqui pra segurar essa plantinha, mas não tá dando muito certo não, ela é muito pesada. Porque como ela veio murcha, então ela tombou, e agora ela voltou à vida, mas ela tá muito pesada. Falei pra vocês que eu tô com pouca terra, então essa outra palmeirinha eu vou plantar aqui mesmo. Bem aqui, vou fazer um buraquinho e vou plantar ela. A espada São Jorge, como eu sei que ela aumenta muito rápido, eu vou plantar num vasinho separado. Consegui deixar ele em pézinho? Então ficou assim, esse daqui eu acho que morreu. Vou tirar ele. Que dó. Ó, não morreu não, ó. A batatinha tá viva, vou deixar ele ali, vai que ele brota. Ó, a florzinha é a coisa mais linda, bem lilãzinha. A espada São Jorge, eu vou plantar nesse vasinho aqui, é um vasinho de orquídea, parece. Mas enfim, é que eu comprei uns vasinho de orquídea e eu não sei de que planto que é. Então eu vou plantar nesse daqui, ela vai ficar bem bonitinha, ó. Michel ama a espada São Jorge. Tá limpada nela aqui, que é a parte de orquídea. Tá limpada nela aqui, que é a parte de orquídea. Essa é terra preta. Vou colocar ela aqui na rua. Chega mais terra. Igual eu tava falando, esses vasinhos, a gente foi na floricultura, daí tava vendendo em promoção. Aí, cada tamanho de vasinho tinha um valor, mas era R$1,00, R$1,50, tinha R$0,50. Então eu e o Michel pegamos bastante vasinho, porque a gente sempre tá fazendo muda. Então a gente pegou bastante vasinho. E vasinho assim é bom, que a gente faz a muda e depois consegue ainda se aproveitar. Então, não sei de realmente do que que ele era. Vai ficar assim no espaço São Jorge. O brilho ali da coisa não dá pra ver direito. Ó, eu vou mostrar eles aqui no chão. E vou mostrar as mudinhas que eu tô fazendo. Ó, daí ficou assim, esse daqui. Esse galho de burrito, provavelmente ele vai pegar, vai virar uma muda também. Depois eu separo eles e... Então ficou assim as mudinhas. Depois, quando eu tiver mais terra, eu vou separar eles. Esse galhinho do burrito, talvez também vire uma muda. Porque sabe que isso aqui faz pelo galho. Eu encostei aqui no pé de manacá, que é pra isso aqui ficar em pé. Depois ele fica. Ó, que bonitinho que ficou a espada de São Jorge. Esse aqui, eu tenho que trocar ele de vaso. Porque essa aqui é uma calanchoe, ganhei no dia das mães do ano passado, ano retrasado. Se eu não me lembro certinho. Desse ano, eu ganhei essa daqui. Essa aqui, eu ganhei pra recuperar. Ela tava morrendo. E ela já tá cheia de brotinho, ó. Cheia de botãozinho também. Olha que fofura. Logo vai ter flor aqui. E aqui tem outras plantinhas, ó. Que eu plantei no buraquinho desse tijolo. Aqui tem uma jade. Que eu ganhei a mudinha. Coloquei ali também por falta de terra. Tá ali. Pra ela pegar mais, eu vou colocá-la num vasinho separado. Essa mudinha aqui é uma vinca também. Que eu recuperei. Tava jogada. E esse que eu tô tentando fazer muda de rosa. Acho que eu já até mostrei pra vocês. Essa graminha aqui, que parece ser 11 horas. Eu resgatei no mesmo lugar que eu mostrei pra vocês hoje. Eu não sei o que que é. Ela dá essa florzinha amarela. Coisa mais linda. Só que ela vira praga, gente. Ela é... Toma conta. Ela e esse dinheiro de penca aqui. O penca tem que tá limitando ele. Engraçado que eu plantei ele no vaso pra levar pro sítio. No vaso ele tá feio. Plantei aqui debaixo do pé de manacá também. Não tá indo pra frente, não. Aqui é meia às 11 horas. Que quase morreu. Tanto frio e chuva, né? Que aqui não par de chover. Aqui é uma berdoeguinha. É uma... É uma florzinha. Meio bonitinha também. Plantei aqui dentro desse balde. E aqui eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu tô fazendo muda de burrito. Pra levar lá pro sítio. Então eu já fiz duas mudas. Ó, tá pegadinho. Ele faz disso que eu plantei. Ó, aquela ali também tem folhinha ali, ó. E aqui eu já aproveitei o vaso pra fazer uma muda de rosa. Dessa rosa vermelha que tem aqui. Esse que eu quero mostrar pra vocês é meu lírio. Eu ganhei o ano passado de aniversário. Aí ele emorreu. Daí eu vi que a raiz, as batatinhas, que ele é no risoma, tinha ficado ali e tava viva. Deixei. E ó, ele tá brotando. Provavelmente ele sai a flor esse ano de novo. Olha que bonitinho que tá. Meu pé do manacá já tá quase acabando as flores. Mas ainda continua, gente. Ó, tem um botãozinho ainda. Ó, tem que ter mais botão. E esse foi o vídeo de hoje mostrando as plantinhas que eu resgatei. Espero que vocês acompanhem ali pra ver que flor que vai produzir. Vocês sabem que essa aqui é laranja. A outra eu não sei. E a espada São Jorge. Se vocês já gostaram, curte e compartilhe. Um grande beijo. Tchau, tchau.